Chegou a hora de conferir a melhor seleção semanal de aplicativos para o seu Android. Vamos aos eleitos da vez. E lembre-se que todos esses aplicativos estão disponíveis no app do Baixa Aqui para o Android. A primeira dica de hoje é AMC Security, uma solução completa de segurança e otimização que promete deixar o seu Android muito mais rápido e protegido. Ele faz uma varredura completa para localizar arquivos que podem ser eliminados, além de alertar sempre que encontrar uma ameaça ao sistema operacional. O aplicativo é estável e bastante eficiente. FaceMe Avatar Maker é um aplicativo muito divertido que vai ajudar você a criar seu próprio avatar para usar nas redes sociais ou em apps de bate-papo. Você vai selecionar cada aspecto do rosto com várias opções de olhos, boca, cabelo, barbas e acessórios. Ele tem uma interface organizada e bastante intuitiva, permitindo que você crie novos bonequinhos sem complicação. Para acessar com maior facilidade um dos sites de compra e venda mais populares do momento, você pode contar com o app Enjoy. Através dele é possível gerenciar os produtos que você anunciou, além de conferir todas as promoções e novidades que o serviço oferece, fazendo bons negócios e praticando desapego. Se você busca um teclado alternativo cheio de opções divertidas, nossa dica é o teclado Flexi, que pode inserir GIFs animados em suas conversas, além de otimizar a digitação de palavras. Ele merece um lugar na seleção de apps da semana, pois agora está disponível gratuitamente. Sua nova atualização também trouxe uma loja de temas e extensões premium, para você tornar suas conversas ainda mais interessantes. Para personalizar o seu Android, nossa dica da semana é o Dual Launcher. Essa nova tela inicial tem visual elegante e mostra dados de previsão do tempo e notícias atualizadas em blocos, com temas selecionados por você. A interface é muito fácil de configurar e pode garantir um visual funcional e bonito para a home do sistema operacional. A Gario é um jogo de puzzle multiplayer em que seu objetivo é comandar uma pequena célula que precisa crescer e evoluir. Para isso, você deverá se alimentar de todos os pontos coloridos que estão espalhados pelo caminho, além de evitar o ataque dos adversários. O jogo é fácil, mas muito divertido, pois traz uma jogatina leve e viciante. Para os mais nostálgicos, nossa dica é G.I. Joe Strike. Nesse game de luta, seu objetivo é partir para cima dos inimigos para vencer. Você vai comandar um dos personagens mais icônicos da infância de muitas pessoas em batalhas mortais pela sobrevivência. O jogo tem animações incríveis, ótima jogabilidade e várias fases para se divertir. Current Flow é um game casual de quebra-cabeça em que seu objetivo é acender todas as lâmpadas no cenário. Para isso, você deve reorganizar as peças no tabuleiro, fazendo com que as fontes de energia possam fluir corretamente. São 50 fases diferentes, com um ótimo nível de dificuldade, mecânica interessante e visual de muita qualidade. Em Exile, sua missão é explorar novos territórios para a humanidade. O ano é 2375 e a Terra está devastada e sob o comando de um governo corrupto. Nesse game de RPG, você vai encarar alienígenas perigosos e precisa cumprir todos os objetivos impostos, escolhendo entre os três tipos de personagens disponíveis para a disputa. Rambolt Heróis em Combate é um joguinho de ação com cenários divertidos. Você está a bordo de uma lancha e precisa eliminar todos os inimigos que cruzarem o seu caminho, usando e abusando de todos os upgrades que o título oferece. O game tem disputas frenéticas de ótima jogabilidade e conta com visual incrível, com cenários excelentes e personagens simpáticos. Adrenaline Racing Hyper Cars é o game que finaliza o nosso Melhores de hoje. Nesse jogo de corrida, você vai encarar disputas insanas em máquinas superpotentes. Entre os carros disponíveis estão Lamborghini, Ferrari, BMW, Jaguar, Porsche, Aston Martin e muitos outros. São mais de seis pistas e 80 missões para cumprir, para mostrar que você é bom de volante. E esse foi mais um Melhores Apps para Android. Fiquem ligados no Baixo Aqui e em nosso canal no YouTube para as novidades da Google Play. E até a próxima!